Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, doutor professor Gilmar Ferreira Mendes, na pessoa de qual cumprimento todos os presentes nessa audiência, nós ouvimos atentamente que todas as exposições, e todas são importantes certamente para o sistema de saúde brasileiro, e o Fórum de Procuradores Gerais das Capitais Brasileiras, que o senhor presidente, doutor Jader Ferreira, do município de Vitória, que está presente, esse assunto ele é recorrente, saúde, principalmente a judicialização da saúde, nos fóruns que acontecem a cada três meses, em cada um dos três, em capitais brasileiras, e essa discussão ela é travada profundamente com todos os procuradores gerais, buscando caminhos e alternativas. nos pareceu fórum adequado, e por isso o Fórum de Procuradores Gerais das Capitais parabeniza a iniciativa do ministro Gilmar Ferreira Mendes, quando busca essa audiência pública, com vistas a colocar todos os entes, todos aqueles que estão envolvidos de certa forma, com a questão da saúde, e aqui está colocado Ministério Público, Defensoria Pública, juízes de primeiro grau, desembargadores, ministros, e também a área administrativa de saúde, Ministério de Saúde, Secretário de Saúde dos Estados, Secretários Municipais de Saúde, porque esse é um assunto que, a permanecer como está, e seguir da forma como vai, como bem disse aqui o doutor Rodrigo, ele não terá certamente um fim muito bom. Isto porque o que o doutor Rodrigo trouxe aqui é uma ponta daquilo, ele trouxe a experiência de município, mas também do Estado. Nós vamos procurar trazer aqui praticamente e rapidamente alguns casos acontecidos em municípios brasileiros, nas capitais brasileiras, que são os exemplos que nós possamos trazer aqui, e que isso nos deixa, não só a nós, como operadores do direito, mas também, eu acho que os operadores do Sistema Único de Saúde, no caso, os secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde, todos eles frustrados com a situação, em função, e vou citar casos concretos, da prisão, por exemplo, do secretário de saúde do Estado do Espírito Santo, quando não conseguiu, porque não tinha na rede estadual, porque não tinha no Estado, porque não conseguiu encontrar a tempo hábil, um medicamento para um determinado paciente, que não estava correndo risco de morte, e por isso ele foi preso, e ficou preso por oito horas por determinação judicial. Também da mesma forma, quando foi determinada a prisão em Cuiabá, do secretário municipal de saúde do município, porque nenhum hospital da rede, conveniado ou não conveniado, contratado ou não contratado, se dispôs a operar um paciente, que há mais de oito meses aguardava na fila, no município do interior, chegou à capital com um pedido de urgência, era uma cirurgia na coluna, uma cirurgia no quadril, na base da coluna, de risco, e esse paciente, eu não sou médico, não sou da área, mas segundo os médicos, estava debilitado, precisava ser reequilibrado para em seguida fazer a cirurgia, e o juiz determinou que a cirurgia tinha que ser imediata, a internação e a cirurgia. Quando o secretário informou através de relatório a este juiz que não seria possível a cirurgia, porque nenhum médico quis operá-lo de imediato, precisava primeiro internar e reequilibrá-lo e depois fazer a cirurgia, a reação do juiz foi uma só, o juiz da vara pública do estado de Mato Grosso, determinou a prisão do secretário. Com força policial, indo até a Secretaria de Saúde, querendo algemar o secretário, felizmente não o fez, mas é um constrangimento, uma situação que nós vivemos que é impensável nos dias de hoje, porque nenhum gestor municipal, estadual, de qualquer área que seja, ele está lá para não fazer aquilo que é a sua obrigação, ele está lá para fazer aquilo que é a sua obrigação. E há todo um sistema, toda uma gestão do sistema de saúde que deve ser feito e deve ser cumprido à risca por todos os gestores que estão ali. Então nós temos, vivenciado, senhor presidente, nos municípios brasileiros, principalmente nas capitais, alguns exemplos de decisões judiciais de primeiro grau e por isso às vezes chega aos tribunais, às vezes chega até ao Supremo alguma reclamação, no sentido de que, como bem disse aqui o doutor Rodrigo, do Rio de Janeiro, determinando toda e qualquer tipo de inversão da ordem pública estabelecida e da legislação. Como, por exemplo, decisões de que você deve comprar tal medicamento, ou tantos quantos forem necessários para o atendimento daquele paciente, independentemente de ter isso no a lista do SUS, devem ser comprados, aí determinar o Estado, a União e ao Município, devem ser comprados por esses entes, sem licitação pública, sem nenhum tipo de procedimento preliminar. E que para isso ele bloqueia a conta número tal, que tem lá um recurso destinado para um programa do governo municipal, e que esse recurso fique disponível para que seja cumprido aquela determinação. Alguns casos do município de Maceió, por exemplo, o juiz de primeiro grau determinou que fosse bloqueada uma conta de 6 milhões de reais, e que esta conta fosse usada para poder comprar esses medicamentos, e que esses medicamentos fossem entregues ao paciente, sob pena de pagamento de multa de 50 mil reais dia, e essa multa seria destinada ao paciente, caso não fosse cumprido. dinheiro público para paciente do SUS, recurso sabe de onde está tirando, porque é uma determinação judicial, você vai tirar, e com sequestro desse recurso ao final do processo. Então, a nossa reclamação dos municípios brasileiros é de que nós precisamos dar um basta nisto. É preciso que haja decisão judicial, sim, a procura desse dispositivo para atendimento daqueles casos mais urgentes, em que o poder público não consegue atender, a interferência do poder judiciário, ela pode ser, sim, colocada de forma salutar, de forma a atender, e mostrar, às vezes, ao gestor do sistema que é necessário isso, mas é preciso ter algumas cautelas aí nessa determinação. A primeira delas que eu acho, e o Flório entende como pertinente, é a questão do bom senso. Do bom senso de, primeiro, ouvir pelo menos o gestor. Não há risco de morte, não vai correr nenhum risco ouvir o gestor. Saber do gestor, por que é que não atendeu, o que aconteceu, o que está acontecendo. Porque não tem nenhum caso, e aí eu cito o Cuiabá como exemplo, de decisões judiciais que venham para cumprimento em que o gestor não conhece o problema, não sabe, o secretário já sabe o problema, não só o diretor lá da ponta e tal, o secretário já sabe o problema, já está consignado, já está com o secretário para a solução. Então, que seja ouvido o gestor, que seja ouvido o médico, que seja ouvido aquele que opera ao sistema, para que ele possa dar o encaminhamento no prazo, 24 horas, 48 horas, 5 dias, 10 dias, aquilo que for necessário para atender este paciente ou entregar este medicamento. Porque caso isso não seja feito e seja tomado as decisões da forma como vem de ser tomada pelo judiciário, o prejuízo ao sistema é muito grande. O prejuízo ao sistema, ele, como disse aqui alguns dos que nos precederam, ele traz um prejuízo de atendimento a poucos, com bastante recurso, que é finito, que nós não temos como buscar mais recursos para a saúde. Alguns municípios brasileiros investem não só os 15% que estão na Constituição, mas investem 20%, 21%, 22%, 23%, 24%, aquilo que é possível. E mesmo assim ainda é pouco, ainda não consegue fazer o cumprimento daquilo que é necessário. mas ele consegue administrar como sistema, como sistema nós conseguimos administrar. Se não for como sistema, com a interferência do judiciário, sequestrando valores, determinando o pagamento de valores a pacientes, determinando que seja internado, que seja operado, que seja feito a tempo e a hora e aí, como disse aqui bem o doutor Rodrigo, em prazo de 24 horas tem que ser operado, tem que ser internado, tem que ser dado. E uma novidade em alguns municípios brasileiros, que têm algumas dificuldades, certamente muitos dos senhores aqui dos estados devem conhecer isso, que é a determinação judicial de que seja instalado home care em várias residências, para atendimento do SUS. Eu não sei que Estado ou a União se daria conta disso com o recurso do SUS. Vamos imaginar que nós temos aqui uma situação de pacientes em hospitais públicos, que nós não conseguimos às vezes sequer o leito do hospital público para atendimento, e em determinado momento o juiz não, não serve mais hospital público. Eu quero agora que você coloque o home care na casa dele. São enfermeiros 24 horas, oxigênio, tudo aquilo que deve ser instalado no hospital público, instalado na residência dele. Certamente que nenhum gestor público, que tem o mínimo de responsabilidade, pode cumprir uma decisão dessa. Certamente. Sobre pena de ser preso, de continuar preso, porque não tem como isso ser feito. É imprescindível que o Judiciário, o Ministério Público, as Defensorias Públicas, encontrem uma saída para este impasse que está hoje colocado. Então, o Fórum Nacional de Procuradores de Capitais traz esse problema, pela exigibilidade do tempo. Nós preferimos trazer os problemas práticos, ser colocados de forma prática, do que nós entrarmos em detalhes técnicos e jurídicos, e código do processo civil, e como é que isso poderia ser feito, e como é que isso pode ser discutido. Mas é um problema prático que nós trazemos aqui, e que esperamos que isso aí, ao final dessa audiência pública, na conclusão, com essas posições tomadas. Da seguinte forma, nos seguintes termos, que, no primeiro grau, ou recomendação, ou uma nota de todo o Fórum, ou do Supremo Tribunal, não sei a forma ainda, que, quando demandado o primeiro grau, através do paciente, ou do Ministério Público, ou da Defensoria Pública, que seja ouvido, primeiro, ouvido o gestor. Caso o gestor não encontre e não dê a solução, que tenha o bom senso, a razoabilidade, como linha mestra, para aplicação dessa norma, ou dessa decisão, no âmbito da saúde. E que nunca seja feito da forma como vem sendo feito, como, por exemplo, pura e simplesmente, banalizando a prisão do gestor. Secretário de Saúde, médico, advogado, ou outro profissional qualquer, que milita na saúde, e ninguém chega à Secretaria de Saúde, por acaso, essa é uma área específica, no mínimo tem que conhecer de políticas públicas de saúde, que seja ele ouvido, e que seja dado a ele a condição de se fazer a solução do problema. E que isso seja regra nacional, que nós possamos ter aí decisões que vão realmente resolver o problema, e não criar mais um problema da forma que estamos decidindo no Brasil. Muito obrigado. Ouviremos a representante da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, doutora Maria Helena Barros de Oliveira, que é pesquisadora titulada Fiocruz, e coordenadora do Grupo de Direitos Humanos e Saúde, Helena Bessema, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca. Bom dia, quero saudar a todos que compõem a mesa, aos presentes, na pessoa do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, agradecer ao convite feito à Fundação Oswaldo Cruz, em nome do seu presidente, doutor Paulo Gadelho, e dizer que nós gostaríamos de destacar o ineditismo e a importância dessa audiência pública, não só por todos os temas que aqui estão sendo colocados, e que continuarão a ser colocados nos dias subsequentes, mas fundamentalmente porque esta Corte Suprema, o espaço máximo desse país, está abrindo as suas portas para que a população brasileira, para que as pessoas comprometidas, os técnicos, os profissionais, os gestores, enfim, os brasileiros comprometidos com um país com melhores condições de saúde, possam ter acesso a determinadas informações que, por exemplo, hoje tão ricamente foram colocadas agora pela manhã com os que me antecederam. Como pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, advogada, doutora em saúde pública, eu coordeno o Grupo de Direitos Humanos e Saúde, Helena Béssima, que tem como objetivo privilegiado a construção de um novo campo do conhecimento que nominamos de Direito e Saúde. Através da realização de pesquisas, da formação de recursos humanos, a nível tanto do lato senso como do estrito senso, e também a atividades de extensão. Isso significa dizer que nós estamos aqui no sentido de referendar, reafirmar todos os princípios do SUS. Na verdade, o movimento pela saúde engendrado a partir da reforma sanitária em que a Fiocruz teve especial participação com a presença do ilustre sanitarista doutor Sérgio Arouca, foi um movimento extremamente exitoso. E hoje, temos no Brasil, com uma experiência ímpar, produto desse movimento social, político, o SUS, o Sistema Único de Saúde, cuja concepção de saúde tem que ser entendida como um direito humano. O que significa dizer, ao realizarmos qualquer ato em saúde, estamos, obrigatoriamente, nos colocando no plano do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Portanto, partindo desse conceito de saúde como um direito humano, daí decorrem alguns pontos que precisam ser aprofundados neste processo que ora se inicia com a convocação dessa audiência pública pela Corte Suprema Brasileira. Ponto 1. Nós gostaríamos de trabalhar a questão da desmistificação do conceito de judicialização da saúde. temos que ter clareza que não vamos avançar estrategicamente e nem efetivamente em relação às demandas que precisam ser enfrentadas na relação poder judiciário, poder executivo e indivíduos através do SUS se nós seguirmos utilizando a expressão judicialização da saúde como a grande paniceia de todos os nossos conflitos e necessidades. Muitos desses temas estão sendo e serão elencados nesta audiência. Daí a importância fundamental desta audiência. É preciso refletir sobre as posturas por vezes pouco flexíveis que colocam a prática do judiciário no atendimento às demandas da sociedade por vezes é qualificada de interventora e de que o mesmo está exercendo a função de executor da política de saúde. Por outro lado coloca-se no SUS coloca-se o SUS como ineficaz e ineficiente em seu papel de executor da política de saúde. É fundamental não esquecer que conquistar o status constitucional da saúde como um direito de todos e dever do Estado foi e precisa continuar sendo um avanço da democracia que se consolida na construção de uma cidadania sanitária. não é possível reduzir o conceito de saúde à liberação de medicamentos à liberação de determinados procedimentos médicos. isso é reduzir o conceito que foi construído durante longos tempos durante longos momentos durante um período longo de construção da reforma sanitária que foi longamente trabalhado no processo constituinte e que culminou na nossa constituição federal. Ponto 2 gostaríamos de propor e discutir a criação de espaços de consenso. Na verdade não existe um diálogo permanente entre o poder judiciário e o poder executivo em relação à saúde. Tendo como exceções pontuais experiências exitosas. É preciso a criação de espaços de consenso onde possa ser desenvolvida uma cultura em direito e saúde. Existe uma intersecção entre essas duas ciências as ciências jurídicas e as ciências da saúde. E nós não podemos pura e simplesmente não olhar de frente para essa intersecção e caminhar por dentro dessa intersecção. A iniciativa a iniciativa de continuamente estarmos discutindo em vários setores da Fiocruz as questões entre direito e saúde surgiu exatamente pela necessidade da criação desses espaços de consenso. Cabe aqui destacar o importante debate organizado pela Fiocruz através do grupo Direitos Humanos e Saúde Helena Béssima e a escola da magistratura do estado do Rio de Janeiro ocorrido na última quinta-feira passada com o tema judicialização da saúde em que o nobre desembargador Najib Slab colocou de modo competente e extremamente despojado de qualquer resistência a contribuições que possam ajudar na diminuição das dificuldades que os juízes enfrentam para tomar as decisões referentes à saúde. propondo inclusive o desembargador propôs inclusive um diálogo com os mesmos no sentido de facilitar essas tomadas de decisões. Assim é necessário que usemos um termo forte é necessário a apropriação do poder judiciário da compreensão das políticas públicas para a saúde e também é necessário que o poder executivo apropie-se da compreensão do papel inafastável do poder judiciário de aplicar o direito à saúde. Ponto 3 Reestruturação dos recursos humanos da saúde e do direito é interessante destacar que não há qualquer formação de recursos humanos por parte das graduações tanto nas ciências da saúde como também das ciências jurídicas em relação a essa área de direito de saúde. O ponto mais próximo a que chegamos foi com a incorporação nos cursos de bacharelado em direito da disciplina direito ambiental. aqui cabendo ressaltar um grave e equivocado entendimento desta disciplina na maior parte das vezes que praticamente se dissocia da saúde como se o ambiente em que vivemos o ambiente em que trabalhamos não impusesse consequências diretas em nossa saúde. algumas ainda breves alguns breves destaques ainda em relação ao direito previdenciário. Enfim ainda não tivemos uma formação a nível das graduações das duas citadas ciências em que a saúde e o direito ocupem um lugar privilegiado de aprendizado e isso precisa ser construído. inicia-se um tínue movimento de direito e saúde a nível do lato e estrito senso. Há uma busca nós na Fundação Oswaldo Cruz sentimos isso a uma busca e uma formação também até de juízes promotores desembargadores uma busca por mestrados e doutorados para discutir questões nessa área como também na área da saúde pública alguns começam a procurar os cursos de lato e estrito senso para uma melhor construção para o maior aprimoramento e até entendimento das questões do direito. Como ponto quarto nós gostaríamos de destacar o papel da Fiocruz a Fiocruz assume um papel privilegiado e facilitador por ser uma instituição secular há mais de 100 anos nós trabalhamos em saúde pública portanto é possível contribuir com o avanço das discussões aqui iniciadas até pela sua missão institucional de trabalhar com a produção do conhecimento através da pesquisa em saúde pública enfrentando desafios da criação de novas tecnologias na produção de insumos medicamentos e fundamentalmente em sua missão mais destacada de formar recursos humanos na verdade a escola nacional de saúde pública sérgio arouca uma das unidades da fundação oswaldo cruz tem se voltado nos últimos 20 anos para a formação de recursos humanos para o SUS ficar fica aqui o compromisso assumido institucionalmente de efetivamente contribuir de todas as formas possíveis para a consolidação de espaços de consenso por ser uma instituição a nível nacional que se encontra presente em todos os estados da federação através de suas atividades com especial destaque para os estados em que temos extensões físicas inclusive da Fiocruz como os estados de Pernambuco Bahia Minas Gerais Mato Grosso Amazonas Piauí Ceará Pará Brasília entre outros para terminarmos a nossa participação nessa importante e histórica audiência gostaríamos de citar as palavras do professor sanitarista doutor Nelson Rodrigues dos Santos no texto cujo título é a reforma sanitária e o SUS tendência e desafios após 20 anos que foi enviada para contribuir com este debate e se encontra no site do Supremo ele encerra este artigo dizendo literalmente o seguinte a sociedade civil e suas entidades incluindo as ligadas a reforma sanitária e aos direitos sociais certamente encontrarão e abrirão novos caminhos fecha aspas complementando o nosso ilustre sanitarista temos a esperança e acreditamos que poderemos criar espaços de consenso juntamente com o Estado através dos seus poderes judiciário executivo e legislativo na construção de um país mais justo e digno onde princípios como a ética e a dignidade da pessoa humana sejam norteadores de nossas políticas públicas para a saúde muito muito obrigada bom dia excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal em nome de quem cumprimento todos os presentes na mesa excelentíssimos especialistas senhoras e senhores gostaria gostaria de iniciar esta minha fala citando um slogan sanitarista de época de autoria de Monteiro Lobato e que acabou se imortalizando também pelo escritor Mário de Andrade através de um célebre personagem dele folclórico um anti-herói na verdade chamado Macunaíma e esse slogan diz o seguinte pouca saúde e muita saúva os males do Brasil são apesar desse slogan ter sido dito em meados do século passado hoje analisando toda a situação claro que negável é reconhecer todos os progressos obtidos no campo da saúde mas a situação não se tornou muito diferente no campo da saúde pública enfrentamos muitos problemas inegáveis volto a frisar os avanços que obtivemos mas era também já uma preocupação daquela época a saúde pública e as saúvas a que se referiu o escritor Monteiro Lobato correspondem às formigas grandes formigas que devastavam as plantações ou seja representava a fome de acordo com uma projeção da ONU esse ano devido a crise econômica mundial cerca de um bilhão de pessoas no mundo inteiro vão passar fome então esse é um problema bem real e continua bem presente na nossa sociedade bom em termos de evolução histórica sabemos que essa preocupação com a saúde pública ela remonta a tempos bem antigos aí dos até bíblicos já na bíblia sagrada já consta a preocupação uma das grandes preocupações do ministério divino de nosso senhor Jesus Cristo aqui na terra com a cura um ministério voltado para curas e milagres nas sociedades antigas vamos encontrar no Egito em Roma em Creta diversos sistemas de saúde que envolvem desde o saneamento básico até a administração de serviços públicos de prestação à saúde caminhando temos aí as sociedades modernas temos voltadas com toda essa preocupação para a saúde pública temos a declaração universal dos direitos humanos erigindo aí uma posição de grande destaque o direito à saúde e o direito à vida como inerente a todo ser humano e temos dentro do nosso ordenamento a constituição da república e a legislação federal através da lei do SUS lei 8080 de 1990 que traz um conceito de saúde que é bem amplo e que é o necessário adequado para a sociedade de quando se fala em saúde pública está se falando não só da prestação da saúde para o tratamento de doenças e enfermidades mas também de profilaxia de prevenção de medidas e políticas públicas para o enfrentamento de eventuais doenças que possam vir a surgir bom e tudo isso vem dentro de um bojo de uma ideia de um estado mínimo ou seja se a sociedade se nós seres humanos saímos da barbárie e nos constituímos em sociedade e para isso nos constituímos em estado criamos essa ficção jurídica chamada estado é porque esse estado ele tem que prover pelo menos um mínimo e o que seria esse mínimo de acordo com os doutrinadores especializados na matéria seria saúde educação previdência social assistência social segurança pública desses eu destaco principalmente a saúde pública e isso tem a ver com o princípio do mínimo existencial de dignidade da pessoa humana é necessário então como um princípio de dignidade do ser humano que ele tenha esse mínimo e nesse aspecto no campo agora judicial o judiciário ele até tem se portado com grande prudência nas tutelas de saúde como regra geral não estou querendo dizer que não existam exceções mas como o próprio nome já diz são exceções como regra geral e eu posso citar o exemplo da justiça federal no Rio de Janeiro para a defensoria pública da união agora ajuizar uma ação de medicamentos ela precisa juntar o laudo médico e nesse laudo médico além da descrição da doença e do remédio que o médico está indicando é necessário que indique também o princípio ativo daquele medicamento para que haja a possibilidade de fornecimento de um medicamento genérico ou mais em conta é preciso que o próprio jurisdicionado através da defensoria pública apresente três orçamentos de remédios então existe todo um cuidado na concessão das tutelas de saúde hoje pelo poder judiciário obviamente volto a frisar alguns excessos podem acontecer mas isso não viabiliza a sistemática de fornecimento de medicamentos via judicial em relação às emergências um aspecto que foi citado aqui as emergências continuam e isso a defensoria pode falar porque vistoria regularmente os hospitais públicos num estado podemos dizer caótico um colega presenciou um caso onde ele assistiu uma enfermeira atendendo um paciente um suposto paciente que havia chegado no dia anterior ao hospital então ele chegou logo ao cair da noite ao hospital pernoitou no hospital na maca e somente no dia seguinte de manhã ele foi atendido e a enfermeira chegou pra ele e falou pois não senhor é a sua vez agora qual é o seu problema e o senhor respondeu olha na verdade eu sou um morador de rua eu não tinha um lugar pra dormir vim pra cá pernoitei e antes da senhora me expulsar aqui do hospital pergunto haveria possibilidade de eu participar do café da manhã o fato seria até cômico se não ilustrasse uma outra realidade qual é a realidade de que aquele cidadão se estivesse em grave risco de vida ele demoraria praticamente um dia pra ser atendido então a situação das emergências continua caótica em relação a especificação o pedido e suas especificações temos a argumentar o seguinte quando se pede numa ação judicial determinado medicamento costuma-se acrescentar bem como outros medicamentos necessários para o tratamento daquela doença isso não significa um salvo conduto pra qualquer medicamento que aquele cidadão precise na vida dele mas somente para aquela determinada doença que ele já tem por quê? porque a doença pode adquirir resistência em relação ao medicamento ele pode sofrer um agravo no estado de saúde dele e aí outros medicamentos facião necessários isso envolve inclusive o princípio da economia processual na medida que se evitaria um ajustamento de outras demandas judiciais poderia ser prontamente atendido numa só ação e assim evitaria que se abarrotasse o poder judiciário bom essa audiência pública centra principalmente na temática de hoje em duas grandes questões solidariedade passiva e reserva do possível financeira em relação a solidariedade passiva a jurisprudência dos nossos tribunais especificamente aqui do Supremo Tribunal Federal é bem firme no sentido de que ela existe isso decorre do próprio ordenamento jurídico da nossa Constituição Federal no artigo 198 como também na sua forma de custeio tá qual é a ideia conceitual da solidariedade jurídica é a ideia de que o juridicionado o paciente que precisa de medicamentos ele pode requerer esse medicamento necessário de um dos entes públicos município, estado ou união federal ou de todos eles juntos o que for melhor para ele isso por quê? porque ele se encontra em uma posição de fragilidade ele é a parte mais fraca e ainda por cima cometido de uma enfermidade então ele necessita desse medicamento tá o que que poderia ser oferecido em termos de soluções para a solidariedade passiva em relação a argumentação dos diversos entes públicos aqui presentes bom a defensoria pública oferece a guisa de sugestão as seguintes soluções a criação de um sistema de compensação financeira nesse sistema de compensação financeira o município ou o estado que que tivesse arcado dentro da repartição administrativa das divisões administrativas do SUS com medicamento que não seria de sua autoria ele teria direito a uma compensação tem que haver boa vontade política para que isso seja exercitado o artigo 33 parágrafos 1º e 4º da lei 8.080 de 90 que é a lei do SUS fala do fundo nacional de saúde que é administrado pelo ministério da saúde também pode surgir como uma opção que seja deduzida dessa verba para efeito de posterior repasse e é necessário também um controle informatizado dos medicamentos é muito comum se ouvir da reclamação de que o beneficiado daquela prestação de saúde ele poderia estar recebendo em duplicidade medicamentos ou seja ele pode receber pela união pelo estado pelo município e aí ele está fazendo uma estocagem ilegal de medicamentos isso é uma exceção pode acontecer não é a regra geral mas em acontecendo a melhor forma de sanar isso não é evitar-se criar um óbito para o direito à saúde e sim criar mecanismos de controle e ao sistema informatizado surge aí como a melhor alternativa em relação à segunda questão reserva do possível financeira temos a dizer o seguinte numa comparação entre gastos o jornal valor econômico de São Paulo em 9 de abril de 2009 ou seja relativamente há pouco tempo informou que o governo federal gastou 48 milhões de reais em 2008 com atendimento a decisões judiciais então judicialização da saúde é o que todo mundo fala ora há duas semanas atrás o jornal Globo publicou que o gasto com propaganda governamental chegou quase a ordem de 400 milhões de reais então temos aí tudo bem que muito dessa propaganda governamental pode efetivamente ser necessária até no campo da saúde pública em termos de prevenção e de informação da população brasileira mas é certo que muita coisa entre você atender a pessoa que precisa do medicamento e a propaganda governamental certamente o disparate entre valores é muito grande o superávit primário no ano passado do governo federal foi de 1,8 bilhão de reais então só por aí se demonstra que na verdade há muita grita em relação à judicialização da saúde mas quando se pegam os dados concretos os dados financeiros se percebe que na verdade não existe toda essa discrepância de valores sem contar conforme o professor Ingo Sarlet se pronunciou ontem aqui que muito do orçamento destinado à saúde pública não atinge 100% de sua execução orçamentária é devolvido todo ano aos cofres públicos conclusões e agora encerrando o que a defensoria pública sugeriria a esta alta corte em termos de soluções viáveis quanto essa reserva do possível financeira bom diálogo entre os atores que foi muito frisado inclusive na audiência pública de ontem foi citado aqui pela procuradoria geral do estado do Rio de Janeiro ter uma boa iniciativa que envolve o estado do Rio de Janeiro e a defensoria pública do estado do Rio de Janeiro e como funciona essa sistemática eles fizeram um termo de cooperação onde o jurisdicionado quando ele comparece à defensoria ao invés de se ingressar com uma ação judicial se verifica o termo de cooperação verifica-se a relação de medicamentos disponibilizados na secretaria estadual de saúde onde houve compromisso de fornecimento e ao invés de se ajuizar a ação aguarda-se é enviado um ofício à secretaria estadual de saúde dentro desse termo de cooperação onde se aguarda 60 dias para que o estado do Rio de Janeiro voluntariamente entregue esse medicamento em não entregando ajuíza-se então a ação judicial isso é uma boa iniciativa de acordo com o núcleo de fazenda pública da defensoria do estado do Rio de Janeiro as ações foram reduzidas em 95% então o judiciário se viu desafogado em 95% de suas ações judiciais então é uma boa iniciativa é óbvio que há determinados casos onde não vai ser possível se esperar 60 dias onde o medicamento não se encontra nessa listagem do termo de cooperação e aí é oferecido aqui no caso uma segunda alternativa muito utilizada pela defensoria pública da União a formação de câmaras prévias de conciliação o que são essas câmaras prévias de conciliação foi feito relativamente pouco tempo atrás com o Instituto Nacional da Seguridade Social e com o Ministério da Previdência junto com a Defensoria Pública da União essas instituições se reúnem a elas são levados os casos concretos de maior dificuldade para que se encontre uma solução em não havendo uma solução é ajuizada então a ação judicial aí não restaria outra alternativa é outro meio que desafogaria o judiciário tornaria mais célere a prestação desses serviços de saúde outra solução viável essa é dita até pelo próprio Ministério da Saúde era do meu desconhecimento vinha a saber há duas semanas atrás a transferência de determinados tratamentos de saúde pública à iniciativa privada como? bom o governo federal tem gasto para o tratamento de pacientes com hemofilia hemofílicos em torno de 240 milhões de reais é a previsão para esse ano 240 milhões de reais é o que o governo vai gastar administrativamente não estou falando de decisões judiciais como a Argentina fez como a Argentina conseguiu lidar com esse problema a Argentina chegou à seguinte conclusão olha o filé mignon da medicina tem ficado com os planos de saúde ele só faz o que é interessante economicamente enquanto que o que ninguém quer tratar tem ficado com o Estado e o Estado tem que arcar com tudo então o governo argentino fez o seguinte olha esse tratamento de hemofílica ele agora tem que ser dado pela iniciativa privada então quem tem plano de saúde vai ter que passar a ser atendido pelos planos de saúde obviamente que aquela população carente que não tem plano de saúde não vai ficar desassistida vai continuar recorrendo ao sistema único de saúde com isso o que acontece uma divisão desses gastos não é possível que só o governo suporte esses gastos é necessário que também a iniciativa privada não fique como dito pelo representante do Ministério da Saúde só com o filé mignon é preciso haver uma divisão desses gastos a valorização da tutela coletiva estou encerrando estou encerrando presidente a valorização da tutela coletiva é outra é outra importante iniciativa na medida que visa resolver o problema de forma coletiva e não restrito a casos individuais e para reduzir e para finalizar temos um último tópico que seria a redução da burocracia excelentíssimo presidente do tribunal do Supremo Tribunal Federal excelentíssimos especialistas senhoras e senhores a burocracia hoje pode ser um grande entrave tem sido em grande parte das vezes um grande entrave a solução dessas controvérsias sobre saúde pública digo isso porque às vezes de forma até motivada como nesse caso do setor de hemofilia devido ao escândalo da dita pela imprensa máfia dos vampiros criou-se um mecanismo burocrático dentro da diretoria de sangue e hemoderivados onde para se aprovar determinados procedimentos passa-se por 11 analistas 11 analistas é o tamanho dessa burocracia e com isso várias licitações no ano passado não foram realizadas não tiveram êxito devido a esse excesso burocrático então é necessário também reduzir a burocracia essas são apenas algumas sugestões onde a Defensoria Pública da União visa colaborar nesse debate tão importante sobre saúde pública agradeço a todos agradeço paciência do excelentíssimo presidente senhoras e senhores senhores gestores procuradores defensores públicos participantes desta segunda sessão ao encerrá-la gostaria de ressaltar a importância de todas as intervenções orais de hoje são contribuições inestimáveis para o aperfeiçoamento do debate e para a construção de soluções para os problemas enfrentados tivemos oportunidade de ouvir com atenção as angústias dos gestores estaduais e municipais as abordagens dos senhores procuradores defensores públicos ante os complexos problemas relacionados à prestação dos serviços de saúde numa equação que leva em conta o dever de cumprimento de decisões judiciais e a necessidade de organização e realização dos orçamentos desde a sessão de ontem que nós temos ressaltado a dificuldade deste tema para ser resolvido de forma muito simplificada muitas vezes a intervenção judicial pode não resolver ou até eventualmente pode agravar o problema por outro lado a não existência de um controle judicial pode estimular condutas e atitudes de descontrole de não prestação do serviço portanto nós vivemos esses dilemas não podemos deixar de considerar a atuação do poder judiciário como fundamental para o exercício efetivo do direito fundamental à saúde não obstante é preciso levar em conta que muitas vezes é imperioso abrir espaços de consenso que possibilitem pelo menos um consenso básico como também aqui foi apontado em fórmulas alternativas que possibilitem a construção de soluções compartilhadas o sistema único de saúde está baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de saúde dessa forma para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema é necessário que se atente para a estabilidade dos gastos com a saúde e consequentemente com a captação de recursos a emenda constitucional 29 já foi referenciada aqui de 2000 visando dar maior estabilidade para os recursos da saúde consolidou um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde presentes da federação a emenda acrescentou dois novos parágrafos ao artigo 198 da constituição assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União Estados Distrito Federal e Municípios para a saúde o que há de possibilitar um aumento e uma maior estabilidade dos recursos no entanto a lei complementar deverá estabelecer os percentuais mínimos de que trata o parágrafo segundo os critérios e rateio entre os entes as normas de fiscalização avaliação e controle das despesas com saúde as normas de cálculo do montante a ser aplicada pela União além é claro de especificar as ações e serviços públicos de saúde essa parece ser uma preocupação comum ao fim e ao cabo os problemas concretos deverão ser resolvidos levando-se em consideração todas as perspectivas que a questão dos direitos sociais envolve informo por fim que as falas dos especialistas em forma degravada e impressa assim como o vídeo e o áudio das sessões desta audiência serão disponibilizadas na internet e encaminhadas aos senhores ministros desta corte ressalto que a comunidade poderá formular perguntas aos especialistas aqui ouvidos que deverão ser enviadas ao endereço perguntessaude arroba stf.jus.br ou por meio do portal do STF na internet na página da audiência pública saúde as perguntas recebidas serão encaminhadas pela presidência aos especialistas e disponibilizadas junto com as respectivas respostas na página da audiência pública no portal do Supremo declaro encerrada a segunda sessão desta audiência pública sobre o sistema único de saúde boa tarde